Treino do Penapolense se preparando para a Copa Paulista e o técnico do time chama atenção pela calma e a história dele é muito boa. Rodou por muitos times do Brasil e do mundo, mas o torcedor Santista em especial tem um carinho muito grande por ele, Paulinho Kobayashi. E resolvemos fazer um bate-bola com o Paulinho e falar um pouquinho de futebol e da sua carreira. As equipes que marcaram a minha carreira, o Santos é uma delas, o América de Natal também onde eu tenho muitos títulos lá, então são equipes que marcaram que a gente não esquece. Então não vou falar, a minha equipe hoje é Penapolense, é onde eu trabalho, eu defendo as cores da Penapolense, mas a gente fica satisfeito de um dia ter trabalhado nessas equipes e ter deixado a nossa marca. Então quando o torcedor lembra da gente, isso daí é gratificante e faz com que a gente deixou pelo menos um legado lá, alguma coisa marcada para que eles pudessem lembrar da gente. Gol mais bonito. Um dos gols mais bonitos que eu fiz foi contra o Corinthians no Pacaembu, eu fiz na saída do Ricardo Pinto, que era o goleiro, cobertura. Outro gol que eu fiz também de longe, quase do meio campo, foi na América de Natal. No próprio Santos eu fiz um gol de meia bicicleta contra o Guarani, então assim, são gols que marcaram a minha carreira. Futebol no interior. O interior sempre foi uma potência, principalmente porque muitos atletas que chegaram nos times grandes vieram do interior. Então a tristeza é muito grande de ver essas equipes, o próprio União São João, que eu joguei no União São João, de Araras, era um berço de atletas. Nós temos aí o exemplo do Roberto Carlos, então a tristeza é muito grande. Mas eu acho que dificulta muito, principalmente o lado financeiro, no interior não tem uma receita como tem os times grandes. O próprio torcedor é diferente, são muitos torcedores que tem nas equipes grandes, o sócio torcedor que ajuda bastante, os investidores também. Então isso aí atrapalha um pouco. É lógico, tem uma porcentagem talvez de administração, não querendo julgar nenhum dirigente das equipes aí que fecharam. Porém, se tiver uma boa administração, as dívidas também que ficaram para trás, isso aí acaba atrapalhando bastante. Mas eu torço para que cheguem pessoas, investidores que possam ajudar essas equipes, trazer novamente bons atletas, uma boa equipe qualificada e levar novamente o interior para disputar a Série A do Paulista. Até mesmo uma A2 que está muito forte, isso daí a gente torce bastante. Infelizmente, são equipes tradicionais que acabaram ficando fora do cenário. Penapulense. E aqui é uma equipe que tem uma estrutura muito boa, principalmente de CT, alimentação, moradia para os atletas. Isso daí facilita bastante, principalmente como é muito próximo do campo, então você tem como fazer um trabalho bem feito, aprimorar os atletas e fazer com que a gente consiga aí desenvolver um bom trabalho com esses atletas e levar a Penapulense a fazer uma equipe competitiva e forte para as duas competições. Projeto 2016. O projeto nosso é justamente fazer uma boa Copa Paulista, para que a gente possa estar brigando aí pelo título. Nós temos aí na competição a possibilidade de disputar uma Série D, até mesmo de disputar uma Copa do Brasil, então o nosso objetivo é esse. E formar uma base também já para o ano que vem, para a A2, para que a gente possa aí novamente estar lutando aí para voltar à primeira divisão, onde não deveria ter saído a Penapulense. Paulinho Kobayashi, assim como o Penapulense, tem um longo caminho a seguir até a volta para a elite do futebol paulista, que é o que todo torcedor do futebol do interior espera. Legenda Adriana Zanotto